Música A volta do recesso parlamentar contou com casa cheia. Já na primeira reunião ordinária da Câmara Municipal foram aprovados 117 pedidos de providência, 79 requerimentos, 6 moções e 9 proposições. Os vereadores concordaram com o mês permanente como se encontram, concordaram o manifesto cano de pé, aprovado por unanimidade dos presentes. Os servidores públicos demitidos da Secretaria Municipal de Saúde aproveitaram o retorno dos vereadores para expor a situação da categoria. Eles pedem que os parlamentares analisem o desligamento de cerca de 160 funcionários, sem justificativa, no final do mês de janeiro. Chegamos para trabalhar no plantão normal e fomos informados pelos nossos coordenadores que nós fomos demitidos. Pronto, ponto final. E não sabemos por que foi essa demissão. Temos especulações porque nós entramos em juízo para pedir o Vale Alimentação. Então a gente tem que fazer alguma coisa, por mais que a gente não rever nosso trabalho, que todo mundo que é aqui é trabalhar como a gente está trabalhando. Então o que a gente quer é isso é só mesmo legalidade, justiça. Para trazer algumas respostas aos servidores demitidos da área da saúde, o presidente da Câmara de Sete Lagoas, vereador Márcio Paulino, nomeou uma comissão mista de vereadores. O objetivo é que os parlamentares se reúnam com o prefeito Márcio Reinaldo para tentar reverter a situação dos ex-funcionários. Fazem parte da comissão os vereadores Milton Martins, Marcelo da Copencelta, Cláudio Caramelo, Padre Décio e Euro Andrade. O parlamentar explicou que a reunião com o prefeito deverá ser agendada o mais breve possível. Como são pais e mães de família, os vereadores ficaram comovidos com a situação de cada um. Porque hoje em dia você ficar desempregado é uma situação muito crítica. Então o que os vereadores estão fazendo é tentando ajudar esse pessoal. Então eu me dispus a ir conversar com o prefeito, sentar com o prefeito e resolver ver o que a gente poderia fazer para ajudá-los. Então foi pedido uma comissão para que sentasse com o prefeito e discutisse para ver se o prefeito podia, às vezes, sensibilizar e trazê-los de volta. E eu também como funcionário da prefeitura, como médico dos postos de saúde, a gente não deixa de ter uma amizade, uma boa convivência com esses funcionários que saíram. Então eu acho que seria uma boa a gente conversar com o prefeito, tentar sensibilizá-lo. Eu sei que ele tem um coração bom, então pode ser que a gente consiga uma saída. Durante a reunião também foram compostas três comissões especiais. Uma delas, formada pelos vereadores Marcelo Copercelta, Renato Gomes e Ismael Soares, irá averiguar possíveis irregularidades na gestão da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Sete Lagoas, a pedido do vereador Marcelo Copercelta. Outra comissão composta na reunião vai analisar o veto parcial ao PL 156 de 2013 e é formada pelos vereadores Cláudio Caramelo, Douglas Melo e Gilberto Doceiro. Este projeto de lei dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014-2017. Já a comissão especial, formada pelos vereadores Marli de Luquinha, João Evangelista e Pastor Fabrício, vai analisar o veto parcial ao PL 155, que estima a receita e fixa despesa do município de Sete Lagos para o exercício financeiro de 2014. Legenda Adriana Zanotto